Lá vem ele sorridente, mas é temido seja onde for Cuidado minha gente, ele é muito inteligente O urso não é de todo assustador Um animal de quatro patas, mas sabe caminhar em pé É peludo, é pesado, forte, quer um horror O urso é um grande caçador O amigo urso tem garra afiada, feroz, muito forte Não tem medo de nada, come peixes, raízes, frutas e outros bichos Na caverna da floresta, ele vai descansar Enche a pança pra poder no inverno hibernar Ele chega de mansinho, todo mundo sai da frente Mas quer lhe dar carinho do amigo urso Eu quero ser amigo, na floresta é o tal Um animal muito legal Ele chega de mansinho, todo mundo sai da frente Mas quer lhe dar carinho do amigo urso Eu quero ser amigo, na floresta é o tal Um animal muito legal Lá vem ele sorridente Mas é temido, seja onde for Cuidado minha gente, ele é muito inteligente O urso não é de todo assustador Um animal de quatro patas Mas sabe caminhar em pé É peludo, é pesado, forte, quer um horror O urso é um grande caçador O amigo urso tem garra afiada Feroz, muito forte, não tem medo de nada Come peixes, raízes, frutas e outros bichos Na caverna da floresta, ele vai descansar Enche a pança pra poder no inverno hibernar Ele chega de mansinho, todo mundo sai da frente Mas quer lhe dar carinho do amigo urso Eu quero ser amigo, na floresta é o tal Um animal muito legal Ele chega de mansinho, todo mundo sai da frente Mas quer lhe dar carinho do amigo urso Eu quero ser amigo, na floresta é o tal Um animal muito legal Eu quero ser amigo, na floresta é o tal Eu quero ser amigo, na floresta é o tal Eu quero ser amigo, na floresta é o tal Eu quero ser amigo, na floresta é o tal